...formalização da minha candidatura a vereador na cidade de Caxias. Ele é um de nós, compreende meu coração, é minha voz... Próximo dia 3 de agosto, a partir das 16 horas e 11 minutos, vamos fazer parte de uma mega convenção. A mega convenção da vitória vai acontecer no ginásio de esportes, governador João Castelo. Momento de formalização da candidatura como prefeito de Caxias, de Gentil Neto. E também o momento da formalização da minha candidatura a vereador na cidade de Caxias. Você é meu convidado, você é minha convidada especial a estar presente. Você que acredita que Caxias pode seguir no rumo do desenvolvimento mais propositivo... ...rumo a uma transformação cada vez mais humana e mais empática com a população de Caxias. Vamos juntos!